Inquilino mora 3 anos, deu problema na boia da caixa d'água. Quem é responsável? Inquilino ou proprietário? Moço, os inquilinos estão demais hoje em dia, né? E os proprietários também não são fáceis de lidar. Então é por isso que existe a lei e vamos recorrer a ela. O que diz o artigo 22 da lei do inquilinato? Que o locador tem obrigação e deve entregar o imóvel nas condições a que se destina, que é o uso, sem problemas e sem vícios ocultos. Ou seja, tem 3 anos que esse imóvel está alugado. E agora que veio dar problema na boia da caixa d'água. É manutenção de uso. Quando é manutenção de uso, é locatário. Manutenção de uso do dia a dia é locatário. Estrutural ou antes da entrega do imóvel, em perfeitas condições, é responsabilidade do locador. Então nesse caso, é locatário, não tem nem o que se... 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 Não tem nem o que se...